Em nome da unidade, eu agradeço a presença de todos, a disponibilidade por ceder essas quatro horas para a gente bater um papo a respeito de um tema que é tão importante para a administração pública e acredito que para as organizações em geral, neste mundo atual, que é a liderança. E hoje a gente vai falar sobre essa liderança, em especial um pouco a nossa liderança pública e os seus papéis e responsabilidades que muitas vezes a gente assume algumas funções e cargos de chefia que cobram de nós posturas de líderes e temos muito pouco, vamos dizer assim, conhecimento a respeito de que até que ponto que nós podemos intervir, como que nós devemos atuar junto às nossas equipes, quais são as nossas responsabilidades junto ao desempenho da organização, junto à liderança das pessoas que estão nessa batalha do dia a dia conosco. Para falar sobre esse tema, nós trouxemos, convidamos hoje o professor Joel Dutra, ele é professor da FEA-OSP e também é professor da FIA, é coordenador do MBA em Gestão de Recursos Humanos da FIA, aliás, foi considerado o melhor MBA na área do Brasil, quem tiver interesse em conhecer, é um programa bastante extenso e bastante interessante e já tem alguns anos que está rodando por aí, então acho que é uma boa oportunidade para aqueles interessados. É importante falar isso para marcar um pouco o papel do professor Joel, ele atua nessa área de recursos humanos, gestão de pessoas e trata também dos aspectos da liderança já faz muitos anos. é autor de diversos livros, já trabalhou como consultor, trabalhou, como eu comentei com vocês agora há pouco, como professor ainda, é professor e já foi o diretor de recursos humanos da USP, da Universidade de São Paulo. Então ele tem, vamos dizer assim, um 360, ele já atuou em todas as áreas, ele não vai falar só por falar como muitos consultores gostam de falar, faça isso e nunca viveu na pele do gestor que nós, quando recebemos algumas consultorias, falamos, você fala, isso é fácil, agora enfrentar a nossa realidade é difícil. O professor Joel, ele tem também essa experiência e que eu acho que enriquece bastante o papo. Para quem não conhece o Diálogos, o formato dele é bastante simples, a gente inicia com uma fala do professor, em seguida eu vou fazer um bate-papo com ele, junto com vocês, onde vocês poderão pedir a palavra e fazer alguns questionamentos para a gente aprofundar alguns temas que serão tratados aqui durante essas três horas de evento. Eu gostaria também de aproveitar para a gente comentar um pouco que no próximo mês a gente vai ter um novo diálogo, em março e em abril, excepcionalmente em março, ele é bimensal, mas em março a gente vai ter um, a respeito de cultura organizacional com a professora Patrícia Tavares, inclusive as inscrições já estão abertas no nosso site, recursoshumanos.sp.gov.br barra pap.rh. O evento com a Patrícia será no dia 12 de março, a partir da uma hora da tarde, será no Cidade 1, ali na Rua Boa Vista. No site vocês têm maiores informações. Vou ser bastante sucinto hoje, não vou fazer nenhuma enrolação e vou convidar o professor Joel para assumir o palco e iniciar a palestra para nós a respeito de liderança, os papéis e as responsabilidades dos gestores. Obrigado. Primeiro eu queria agradecer as palavras do, porque foram, assim, me deixaram com uma responsabilidade grande agora aqui perante vocês. O Tiago é uma pessoa muito generosa, obrigado pelas palavras. O objetivo nosso é realmente trazer mais alguns pontos de reflexão sobre a liderança dentro da empresa pública. E o meu objetivo aqui nessa primeira hora é mais de incomodá-los em relação ao assunto e, a partir daí, suscitar o diálogo, suscitar a nossa conversa. Então, eu pensei na estrutura da nossa discussão, trazer alguns aspectos do contexto do que está acontecendo hoje no Brasil, o que vai acontecer e os impactos disso na liderança da empresa pública. Trazer alguns conceitos também para a gente entender essa dinâmica dentro da organização pública e alguns dados de pesquisa também sobre liderança aqui no Brasil. Então, desses desafios presentes e futuros para o líder, eu gostaria de destacar alguns aspectos. Um primeiro aspecto é um mercado demandante. Nós tivemos de 1978 a 2005 um mercado ofertante, com oferta de mão de obra maior do que a demanda. E essa situação muda a partir de 2006. Isso, naturalmente, vai aumentando o poder de barganha do servidor, do trabalhador, na sua relação com as organizações. Nós também assistimos, a partir dos anos 2000, uma coisa que não existia na administração pública, que é o turnover. A maior parte das pessoas que a administração pública perde é para a própria administração pública, criando a figura do chamado concurseiro, porque a pessoa presta um concurso, entra na organização, mas já tinha feito outros concursos e a pessoa vai tendo possibilidades de escolha. Mas isso também é estimulado por um mercado demandante, onde eu tenho muitas oportunidades de emprego, de colocação. Isso vem gerando, nos últimos anos, aumento dos salários acima da média, inflacionária, elevação de pisos salariais. E, claro, isso também tem um impacto na administração pública, porque a administração pública está competindo com as pessoas, com o mercado. Se o mercado começa a aumentar o seu nível remuneratório, isso tem um impacto na atração e retenção dentro da administração pública. Isso também foi gerando uma mudança na expectativa das pessoas na relação com a organização. Então, eu queria falar um pouquinho de uma pesquisa que nós realizamos, que é as melhores empresas para se trabalhar. Nós estamos realizando essa pesquisa desde 2006, embora ela exista desde 1997, e, no ano passado, nós iniciamos a pesquisa das melhores empresas para se trabalhar na administração pública. Então, com alguns dados também da administração pública. Como é que a gente faz essa pesquisa? A gente pergunta para as pessoas a percepção dela sobre a sua organização em vários aspectos. Então, essa percepção pode ser em relação à instituição, à sua estratégia, negócio, como empregador e assim por diante. E nós agrupamos essas percepções em quatro categorias. Identidade da pessoa com a organização, o quanto ela está satisfeita, motivada por trabalhar naquela organização. O papel da liderança, o quanto ela sente se desenvolvendo e aprendendo. A partir de 2006, nós começamos a perguntar para as pessoas o que era uma boa empresa para se trabalhar. E, na opinião das pessoas, uma boa empresa para se trabalhar era uma empresa onde eu aprendia, onde eu me desenvolvia. Mas isso até 2009, cerca de 40% das pessoas nos diziam isto. Mas, em 2010, 42% das pessoas nos disseram o seguinte, olha, é uma boa empresa para se trabalhar onde eu me sinto satisfeito e motivado. E isso nos surpreendeu muito, porque, até 2009, cerca de 25% das pessoas nos diziam isso. Mas não parou aí. Em 2011, 45% nos disseram isso. Em 2012, 51% nos disseram isso. Em 2013, 51% nos disseram isso. Então, nós fomos vendo que essa mudança de humor era uma mudança nacional. Nós recortamos por região geográfica, por faixa etária, por salário médio, por grau de instrução, enfim, com todos os recortes, nós fomos vendo que isso era muito consistente. Então, esse é um dado interessante de mudança de humor do mercado das pessoas na relação com a organização. Um outro dado interessante é a percepção das pessoas em relação às suas organizações. Essa percepção foi ficando cada vez mais crítica, a ponto da nota dada pelas pessoas em relação às suas organizações caírem sistematicamente. Esse aqui é o que chamamos de IQVT, IQAT. O IQAT é o Índice de Qualidade do Ambiente de Trabalho, é como as pessoas percebem a sua organização. Vocês vão observar, ou a gente foi observando, que as organizações estão investindo pesadamente na melhoria da gestão de pessoas. Mas, mesmo assim, as pessoas estão dando notas mais baixas para as suas organizações. E, no ano de 2013, nós incluímos, então, empresas da administração pública. E a nossa hipótese era que o servidor público era muito mais exigente na relação com as organizações do que os empregados da empresa privada, o que se confirmou. As empresas da administração pública, em termos de qualidade da gestão de pessoas, se equivalem, ou se equivaleram, na nossa pesquisa, às empresas de administração privada. Apesar disso, a nota dada pelos servidores públicos é 71,4 contra 80,8 na iniciativa privada. Então, eu estou querendo trazer para os senhores o exercício da liderança dentro da administração pública, ela é mais exigente. A gestão de pessoas dentro da administração pública é mais exigente. Então, além das particularidades da administração pública, nós temos também esse dado. Por que há essa diferença? Tem aspectos, vamos dizer, qualitativos para essa diferença, mas também alguns aspectos quantitativos. Nós observamos que o servidor público, ele, em termos de idade média, em relação à nossa pesquisa na administração pública privada, a idade média é maior. Também o grau de instrução do servidor público é maior do que a média dos empregados da empresa privada. E também são pessoas com mais tempo de casa. o que faz com que essas pessoas sejam naturalmente mais exigentes na relação com a organização. Então, além do fato de você estar em uma instituição pública que tem um objetivo social, tem um objetivo mais amplo do que simplesmente o vínculo empregatício. Então, também esse aspecto pesa nessa análise. Então, esse é um primeiro quadro para a nossa reflexão. Um segundo quadro é olharmos para o que vai estar acontecendo ao longo dessa década. Um primeiro elemento é uma questão geracional. Nós temos um movimento interessante no mercado nesse sentido. Nós pesquisamos, desde 2007 até 2011, as marcas geracionais aqui no Brasil e a gente foi verificando que elas são diferentes da Europa e dos Estados Unidos. A minha geração é dos Bay Boomers. Nós nascemos do final da década de 40 ao final da década de 60. A geração dos meus filhos é a geração X e essa geração nasceu de 66 a 85. E, a partir de 86, nós temos uma nova geração aqui no Brasil. A diferença em relação à Europa e aos Estados Unidos é que a geração X vai até 78, 79. Depois, de 79 a 80, começa a nascer a geração Y. Essa diferença geracional ou das marcas geracionais é devido a mudanças no contexto. Normalmente, você tem mudanças geracionais quando você tem grandes mudanças no contexto. Na Europa e nos Estados Unidos, a década de 80 é uma década de grandes transformações culturais, econômicas, geopolíticas. E também você tem, enquanto que aqui no Brasil a década de 80 é uma década que não tem mudança. Nós, metade da década, estivemos debaixo de um governo militar, depois um governo fraco, na segunda metade dos anos 80, reserva de mercado, uma economia que anda de lado durante toda a década de 80. Então, as pessoas que nascem na década de 80 têm a mesma cabeça das pessoas que nasceram na década de 70. Nós vamos ter grandes mudanças no Brasil a partir da década de 90, por isso o pessoal que nasce no final da década de 80 é socializado na década de 90 e representa aí uma geração diferente. Esses jovens começaram a entrar no mercado de trabalho em 2009 e nós também temos acompanhado a relação das organizações com esses jovens, desses jovens com as organizações. E o que nós percebermos é que as organizações tinham inicialmente uma grande dificuldade em lidar com esses jovens. E também constatamos isso na administração pública. Nós temos alguns órgãos dentro da administração pública que nos últimos anos tiveram a condição de fazer muitos concursos. Então, esses jovens começaram a entrar nessas empresas e eu tenho algumas empresas que nós analisamos onde mais 50% do efetivo da organização é composto por essa nova geração. Então, nós fomos vendo uma dificuldade muito grande das organizações de lidarem com esse jovem. Esse jovem tem algumas características interessantes. Eles são generosos em termos de troca de conhecimento, de informação. São pessoas preocupadas com qualidade de vida, preocupadas com uma relação mais estreita entre os seus valores e os valores da organização. cobram da organização coerência, consistência no relacionamento. Então, são pessoas que estão trazendo uma contribuição interessante, apesar de ser difícil lidar com eles. Então, esse aprendizado é um aprendizado importante para as organizações, um aprendizado importante para as lideranças. De repente, você perceber que tem pessoas com características diferentes e como é que eu componho isso, como é que eu consigo administrar as pessoas dentro das suas especificidades, dentro das suas particularidades. Nós percebemos que as gerações, Bay Boomers X e essa nova geração, elas são bastante complementares. Então, na medida que nós consigamos patrocinar uma troca entre essas gerações, isso vai ser extremamente benéfico para as pessoas e para a própria organização. Então, isso é um desafio interessante da liderança. Um outro aspecto interessante para ressaltar é que a realidade demográfica do Brasil é muito particular também. Nós temos uma explosão de nascimentos de 70 a 85. Esse pessoal começou a entrar no mercado de trabalho no início dos anos 90. No final dos anos 90, esses jovens começaram a assumir posições de liderança. As organizações ficaram divididas entre ficar com as pessoas mais maduras e perder os jovens ou tirar as pessoas mais maduras e ficar com os mais jovens. Então, as organizações fizeram a opção de abreviar o tempo das pessoas mais maduras na organização. Então, nós vamos ter a maior parte das organizações com targets de aposentadoria, bastante de pessoas ainda relativamente jovens. A maior parte das organizações estabelece esse target aos 60 anos. Então, nós temos aí uma renovação dos quadros. Embora as pessoas estejam ainda com muita vitalidade aos 60 anos, e nós vamos descobrindo que existe vida após os 60, nós vamos vendo que essa renovação é importante por conta das características geracionais ou demográficas do Brasil. Então, nós temos um conjunto de jovens crescendo nas organizações, e é muito importante as organizações abrirem espaço para esses jovens. Então, muitas vezes as pessoas ficam mais velhas, da minha faixa etária, ficam ressentidas e estarem sendo aposentadas, às vezes se sentem colocadas de lado ou tendo a sua experiência menosprezada, mas não é isso, é um movimento natural em função dessa nossa característica demográfica. Se nós olharmos para a Europa e para os Estados Unidos, a minha geração é a geração dos Bay Boomers, da explosão de nascimentos. Então, a geração X na Europa e nos Estados Unidos é muito menor do que a minha geração. Então, o que aconteceu com a minha geração quando chegou na época da aposentadoria na Europa e nos Estados Unidos? Ela foi convidada a ficar nas organizações porque você não tinha reposição. Então, veja, é um movimento diferente do nosso. Provavelmente isso vai acontecer com a geração X. Quando a geração X chegar na minha faixa etária, ela vai ser convidada a ficar mais tempo na organização porque também ela não tem reposição. Mas é importante a gente entender que esses movimentos estão associados a um movimento demográfico. E a gente entender essa particularidade nossa. Então, a minha geração, provavelmente, ao longo dessa década, vai estar banida, vamos dizer, da liderança das organizações. Quem vai estar assumindo a liderança das organizações é essa geração X. O outro aspecto é a diversidade etária. A gente está vivendo mais. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Mas nós temos aí uma expectativa de vida maior. A gente teve a oportunidade de fazer um trabalho no final de 2012, sobre longevidade, para apoiar o nosso pessoal lá da área atuarial. E vimos vários trabalhos no mundo inteiro sobre essa questão. E um trabalho que nos chamou muita atenção, um trabalho de Stanford, uma universidade americana, onde eles desenvolvem um trabalho bastante sólido, mostrando que a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu, já está entre nós. E aí eu fui vendo que a minha geração teria uma expectativa de vida de 100 anos. Então, a gente está vendo que a longevidade, que era uma especulação há 40 anos atrás, hoje é uma realidade. As pessoas estão vivendo mais. Nós estimamos que as pessoas devam ficar no mercado de trabalho, na média, durante 60 anos. Então, mesmo no setor privado, no setor público, à medida que as pessoas se aposentem, elas não vão, provavelmente, sair do mercado de trabalho. Talvez não com o nível de compromisso que tinham anteriormente, mas provavelmente vão continuar no mercado de trabalho. O que vai gerar uma maior diversidade etária dentro do mercado de trabalho? A gente vai ter gerações vivendo juntas, trabalhando juntas. E essa é uma experiência inédita no Brasil. Nós nunca vivemos isso. Vamos começar a viver pela primeira vez e de forma cada vez mais intensa com o passar dos anos. Então, estou trazendo essa questão para os senhores, porque é muito provável que isso também venha a ter reflexo mais tarde na administração pública. de você estar aceitando ou trazendo para a administração pública pessoas que, às vezes, já fecharam um ciclo na iniciativa privada e estão abrindo um ciclo na administração pública. Talvez com uma tolerância de idade maior na administração pública, com incentivos a pessoas mais velhas estarem entrando na administração pública. Então, isso pode também, nos próximos anos, a gente assistir algumas mudanças nessa direção. também nós temos o impacto da tecnologia afetando as organizações. Na iniciativa privada, nós já temos dois movimentos consolidados que vão chegando gradativamente na administração pública. Um é o trabalho à distância, que vem se consolidando, crescendo. A administração pública ainda tem muitos escrúpulos para trabalhar nesse sentido, até por conta das restrições legais que nós temos para o trabalho à distância. E o outro movimento é o movimento de serviços compartilhados, de você começar a juntar atividades de mesma natureza em uma operação única. Isso gera uma economia de escala significativa. A gente já assistiu a alguns movimentos nessa direção, como o movimento no Ministério Público Federal, que foi buscando trazer para Brasília algumas atividades comuns nos vários estados. O governo de Minas Gerais, que buscou também essa economia de escala, agora o governo do Espírito Santo. O governo do Estado de São Paulo já empreendeu algumas iniciativas nessa direção. A gente já vai vendo a administração pública que fica caminhando nessa direção. Na iniciativa privada, a nossa experiência foi de que esses serviços compartilhados geraram uma economia de 20% a 30% das despesas operacionais. Então, eu só estou trazendo para vocês que isso é muito significativo. Não dá para você desprezar essa possibilidade em termos de organização do trabalho. E, finalmente, nós vamos assistir ao longo dessa década a uma mudança gradual da forma como as pessoas encaram o trabalho. Hoje, a maior parte das pessoas pensa a sua relação profissional a partir de parâmetros do que a gente chama de carreira objetiva. A minha progressão na carreira, salário, benefícios e assim por diante. Cada vez mais, as pessoas vão dar atenção ao que a gente chama de carreira subjetiva. É o quanto a organização está alinhada com os meus valores, o quanto a organização está preocupada com os impactos sociais e ambientais, o quanto os proposa, o relacionamento da organização com os seus fornecedores, clientes, público-alvo, está dentro dos meus valores. Então, tudo isso vai pesando cada vez mais na escolha, na opção das pessoas por uma carreira, por trabalhar em uma organização. A gente vai ver isso crescendo ao longo dessa década. Esse é um outro pano de fundo que eu queria trazer para os senhores. Em termos conceituais, um conceito que nos ajudou muito a entender o que acontece em gestão de pessoas na organização foi um conceito de competência. No Brasil, e particularmente no setor público, pelo nosso levantamento, o setor público, dois terços da área pública que usa o conceito de competência, usa, em uma versão mais americana, associada à capacidade. Se a pessoa é capaz de, ela é competente para, e você valorizar a capacidade das pessoas. Nós temos nos apoiado muito em uma abordagem mais francesa, que olha e critica a abordagem americana no sentido de dizer que a pessoa que é capaz não necessariamente está agregando valor para a organização. A pessoa, para agregar valor para a organização, tem que mobilizar a sua capacidade no sentido de atender às demandas do contexto. Esse é um aspecto importante, porque, para a pessoa mobilizar a sua capacidade para atender à demanda do contexto, precisa acontecer duas coisas. Primeiro, ela compreender a demanda do contexto sobre ela e querer atender a essa demanda. É o segundo aspecto. A gente tem visto que a maior dificuldade das pessoas é entender as demandas do contexto sobre ela. Então, essa leitura é muito importante, e aí o papel da liderança com um papel muito importante de ajudar as pessoas a perceberem essa demanda do contexto e ajudar a pessoa a mobilizar a sua capacidade para atender a esse contexto. Esse aspecto é importante, porque, às vezes, a pessoa tem a capacidade, mas, porque ela leu inadequadamente o contexto, ela vai dar respostas erradas ou incompletas para o contexto. Na medida em que a pessoa compreende a demanda do contexto sobre ela, ela também percebe os gaps que ela tem de conhecimento, de habilidade, de atitude, e ela vai buscar cobrir esses gaps. Então, essa compreensão é muito importante. Só que a demanda do contexto sobre as pessoas está se tornando cada vez menos tangível. Quer dizer, os aspectos não tangíveis vêm ganhando importância. Então, hoje, eu não quero simplesmente que a pessoa seja eficiente no que ela faz, mas eu quero que ela tenha consciência do impacto do que ela está fazendo no trabalho do outro, por exemplo. Isso a gente chama de visão sistêmica, que é uma coisa não tangível, mas é uma coisa que eu vou exigir das pessoas. Eu conto que a gente trabalha isso. Então, eu me deparei, na minha experiência, com muitas pessoas que falaram que isso que você está me pedindo não estava lá no edital de convocação. Então, você tem que ir trabalhando isso ou mudar os editais. Então, também é uma outra iniciativa. Então, essa percepção é cada vez mais importante dentro das nossas organizações, e o líder tem um papel importante. Um outro ponto é que nós procuramos quantificar ou materializar ou tangibilizar esse aspecto mais etéreo, que é a contribuição da pessoa para a organização. A gente foi percebendo que as pessoas contribuem mais na medida que elas vão lidando com maior complexidade. Na medida que a pessoa vai absorvendo atribuições e responsabilidades de maior complexidade, ela vai aumentando o seu nível de contribuição para o meio. Qualquer que seja o meio, pode ser organizacional, familiar, social, sempre isso vai acontecendo. Isso nos permitiu uma definição tanto de desenvolvimento, quer dizer, a pessoa se desenvolve na medida que ela vai internalizando atribuições e responsabilidades de maior complexidade, assim como de carreira, carreira como uma sucessão de degraus de complexidade. Como é que a gente mede essa complexidade? Pelo impacto da ação, da decisão da pessoa no contexto onde ela se insere. E esse impacto a gente pode medir pelo nível de atuação, abrangência de atuação e escopo de responsabilidade. Também podemos medir pelo nível de estruturação da atividade, quanto menos estruturada, mais complexa, pelo nível de autonomia decisória. A gente foi observando que há uma grande relação entre complexidade e remuneração. É assim que o mercado funciona. Por isso, mesmo dentro da administração pública, se você tem uma posição que exige... A pessoa tem que assumir um nível de atribuição e responsabilidade de alta complexidade, você tem que colocar o salário, o salário inicial, em um patamar competitivo com o mercado para atrair pessoas que você precisa para aquele nível de complexidade. Senão, você não vai conseguir atrair, ou, se atrair, você não vai conseguir reter. Então, a gente vai observando esse movimento. Sempre o mercado acaba sendo uma referência importante. O que nós observamos, então, é que, na medida que a pessoa lida com maior complexidade, ela está se desenvolvendo, ela está andando na carreira e ela está valendo mais. O ponto crucial para a nossa discussão aqui é como é que a pessoa se desenvolve. O que permite a uma pessoa lidar com maior complexidade, o que permite a uma pessoa se desenvolver. E isso está muito atrelado à percepção que ela tem do contexto. Quanto mais profunda é essa percepção, maior a capacidade da pessoa de lidar com complexidade. Nós chamamos isso de nível de abstração. Quer dizer, a medida que a pessoa aumente o seu nível de abstração ou compreensão do contexto, ela lida com maior complexidade. Essas duas coisas acontecem concomitantemente. Eu sou desafiado a uma situação. Para fazer frente a essa situação, eu tenho que aumentar o meu nível de abstração, mas, ao aumentá-lo, eu passo a lidar com... ou me habilitar a lidar com maior complexidade. Então, se a pessoa lida com um determinado nível de complexidade, é porque ela tem um nível de abstração correspondente. Essas duas coisas sempre caminham juntas. Eu afirmo com tanta convicção, porque a gente já pesquisou muito isso. E a pessoa aumenta o seu nível de abstração na medida em que ela vai ganhando experiência. Então, o tempo ajuda a pessoa a aumentar o seu nível de abstração. E também a formação. Claro que o tempo é sempre associado a um contínuo desafio. Se a pessoa trabalha há dez anos e não se mexeu, na verdade, ela repetiu dez vezes o primeiro ano de experiência. Quer dizer, na verdade, ela está com um ano de vivência, de experiência. Ela não evoluiu. Sempre a gente está pensando no tempo associado a desafios crescentes. A formação ajuda, ela turbina a experiência. Por isso, muita gente vai buscar complementação educacional exatamente para ajudá-la em um amadurecimento mais rápido do que simplesmente através da experiência. Esse é um ponto importante, porque, na medida em que a pessoa aumenta a sua percepção do contexto, ela não está olhando melhor o contexto organizacional somente. Ela está olhando melhor o contexto familiar, o contexto social. Então, na medida em que a pessoa se desenvolve profissionalmente, ela está se desenvolvendo também como pessoa, como cidadã, como membro de família. Então, esse é um ponto importante na conciliação de expectativas. Nesses últimos dez anos, eu tive muita oportunidade de trabalhar com sindicatos, com associações profissionais, e esse sempre foi um ponto importante de convergência, de entendimento, de alinhamento, na hora que a gente pensa em gestão de pessoas e assim por diante. E por que eu estou trazendo essa questão para os senhores? Porque o líder tem um papel aqui fundamental. A pessoa só vai se desenvolver se ela for desafiada. Se ela não for desafiada, ela não cresce, ela não evolui. Então, o quanto que o líder propicia para as pessoas desafios? Nem sempre o desafio é bem-vindo. Às vezes, o desafio incomoda, nos incomoda intelectualmente, emocionalmente. Mas, normalmente, a gente está pronto para o desafio, e na hora que você enfrenta o desafio, aquilo te faz crescer, e depois até você se sente bem. Acredito que muitos senhores já tenham tido a experiência de lidar ou educar adolescentes. Os nossos filhos adolescentes é um grande desafio. Você nunca sabe se está acertando ou errando, se você solta, se você prende. Muitas vezes, a gente acha que a gente está criando um monstro. De repente, a gente cria até uma pessoa interessante. Mas esse é um exemplo de desafios que nos incomodam muito. A gente se sente perdido, sem chão. Mas, de repente, a gente percebe que a gente tem os instrumentos, a gente tem as condições para enfrentá-los. Então, esse é um ponto importante da nossa reflexão. Um outro aspecto é que, se a pessoa mudar de carreira, ela pode mudar no mesmo nível de complexidade. E por que uma pessoa vai fazer uma coisa completamente diferente e ela consegue lidar com a mesma complexidade? Porque ela consegue perceber a demanda do contexto sobre ela, ela consegue mobilizar o seu repertório para atender essa demanda, e consegue perceber os gaps que ela tem e vai buscar cobrir esses gaps. Então, rapidamente, a pessoa consegue lidar com o mesmo nível de complexidade em uma outra carreira. Por que isso é importante? Porque a base do nosso desenvolvimento não é o conjunto de conhecimentos e habilidades que nós adquirimos. é o que a gente consegue fazer com as nossas habilidades e os nossos conhecimentos. E isso é fruto do nosso nível de abstração. Então, a essência do nosso desenvolvimento é exatamente o nosso nível de abstração. E é isso que a gente precisa estimular nas pessoas, dentro das nossas organizações. E, para finalizar esse aspecto conceitual, na questão da liderança, é importante nós também verificarmos o que é essa mudança de carreira. A mudança de carreira acontece quando eu mudo a natureza do meu trabalho. Por exemplo, nós acompanhamos muitas biografias, e uma biografia, só para exemplificar, foi de um analista de sistemas em uma empresa pública. E daí ele fez concurso aqui para a Secretaria da Fazenda, para auditor. Uma posição boa em termos de remuneração. Aí passou. E daí, quando o pessoal viu o currículo dele, o convidaram para trabalhar na área de TI da Cefaz aqui. Então, ele continuou em TI. Mas eu estou querendo trazer isso para os senhores, porque há uma tendência das pessoas permanecerem na mesma carreira, mesmo mudando de organização, porque é onde eles se sentem mais confortáveis. Mas tem algumas razões para que isso ocorra. Então, quando a gente analisa as biografias das pessoas, a gente percebe que as pessoas se mantêm nas carreiras. Pode mudar de função, mas sempre na mesma natureza de atividade. Então, por que as pessoas fazem isso? Porque, ao estar na mesma carreira, a pessoa tem o desenvolvimento mais rápido. Ela está mobilizando conhecimentos e habilidades de mesma natureza de forma cada vez mais complexa. Quando ela muda de carreira, o que acontece? Ela pode mudar no mesmo nível de complexidade, mas ela vai ter que consolidar uma massa de conhecimentos e habilidades de natureza diferente. Então, vai demorar um tempo para ela fazer isso, para daí ela voltar a se desenvolver. Então, sempre que você muda de carreira, tem aí um marcar passo. Você fica marcando o passo durante algum tempo para depois voltar a se desenvolver. Mas a razão principal é que, quando nós construímos uma carreira, nós construímos também uma identidade profissional. Quando a gente muda de carreira, a gente tem uma mudança de identidade profissional. E essa mudança traz um estresse psicológico. Em alguns casos, a mudança de carreira tem um estresse equivalente a uma separação conjugal, só para a gente ter uma ideia do impacto, que é isso na vida das pessoas. Por isso, não é comum as pessoas fazerem essa transição. São quatro momentos típicos desse processo. Um momento é você decidir mudar de carreira. Sempre você sabe que você vai comer o pão que o diabo amassou, vai ser difícil, você vai viver um momento difícil. Mas vale a pena, porque o que eu encontro lá na outra carreira eu não encontro mais na minha atual. Então vale a pena fazer a mudança. Essa é uma decisão racional, mas é o primeiro momento do processo. O segundo momento é muito duro, porque ele é emocional. É o momento em que você renuncia à sua identidade profissional. Quer dizer, aquilo não te pertence mais. Então, de repente, você tem uma carreira que você construiu durante 15, 20 anos e você está abandonando. E abandonar a carreira é muito difícil, é muito dolorido. Você tem um sentimento de perda. E daí você começa a viver a terceira fase desse processo, que é a seguinte, você abandonou a sua identidade profissional, mas não construiu uma nova. Então você fica sem chão. Nós chamamos essa fase de limbo. O nosso Papa Emérito, Bento XVI, falou que não tem mais limbo, mas em carreira tem. E é exatamente esse momento. E depois você vai consolidando a nova carreira, mas, ao consolidar a nova carreira, você percebe que uma série de comportamentos que eram válidos na carreira anterior não são válidos na nova carreira. Então você tem que se reinventar, se reaprender. Então é um processo difícil. Por que estou trazendo isso para os senhores? Porque, quando um profissional técnico, funcional, assume a posição gerencial, ele está fazendo uma transição de carreira. Por que um gestor, dentro da organização, pública ou privada, é uma carreira diferente? O gestor não se caracteriza por liderar pessoas. Ele se caracteriza por gerenciar recursos escassos dentro da organização. Então o que caracteriza o gestor é o fato de ele estar na arena política da organização. E isso é importante a gente perceber, porque eu posso ter um bom gestor que transita bem na arena política e ele é um péssimo líder na relação com a sua equipe. Ou eu posso ter um bom líder na relação com a sua equipe que é um péssimo gestor, porque ele não consegue transitar bem na arena política. É importante a gente perceber essa diferença. senão a gente coloca tudo na mesma panela e não percebe essas sutilezas. O que ocorre é que, na organização pública, essa questão é muito mal resolvida. Por quê? Na maior parte das empresas públicas, você encara o gestor, o líder, como estando gestor, como estando líder. porque é uma posição transitória, é uma posição de confiança, não é verdade. O que nós fomos constatando nas nossas pesquisas é que, na hora em que a pessoa efetivamente faz essa transição de carreira, essa pessoa se interna na arena política da organização, dificilmente a pessoa sai. Mesmo que ela perca o comissionamento, mesmo que ela perca a posição, ela não sai da arena política. Ela voltar para uma posição de liderança ou de gestão é só uma questão de tempo. Ela continua orbitando, porque ela construiu essa identidade. Do outro lado, se uma pessoa técnica, ao visualizar a arena política da organização, percebe que não tem estômago para a arena política, o que vai acontecer? Essa pessoa não abandona a identidade técnica e não assume a identidade de gestão. Então, você tem um gestor, um líder dentro da organização, que não é, de fato. Ele só é no título. Mas a sua prática, o seu dia a dia, é de um técnico, é de uma pessoa funcional. Então, é ruim, porque ele provavelmente não vai ser um bom técnico e também não vai ser um bom gerente. Então, essa questão, ela é uma questão crítica na administração pública. Como é que eu preparo as minhas lideranças? E isso está diretamente ligado a uma gestão estratégica da própria organização. Se, no futuro, eu não tiver lideranças bem preparadas, eu estou colocando em risco a instituição. E pensando que a instituição pública está em um contexto competitivo. Muitas pessoas acham que, por fato, você está em uma instituição pública, você está salvaguardado. Não é verdade. Por quê? Nós temos também recursos escassos no Estado. E como é que eu aloco esses recursos escassos? Se eu tenho uma organização bem resolvida, que traz bons resultados para a sociedade, para a administração, ela se preserva, ela cresce. Do outro lado, se isso não acontece, ela amíngua. Não que ela vá perder as funções. Então, vamos pegar o caso da Secretaria da Fazenda. Nós analisamos várias aqui no Brasil. Você tem secretarias da Fazenda que vão, pela sua eficiência, pela sua efetividade, elas vão ganhando funções do governo do Estado, elas vão assumindo funções do governo do Estado, que transcendem a própria Secretaria da Fazenda. E você tem outras que, por ineficiência e tudo mais, elas vão perdendo espaço. O governo vai tentando esvaziar as funções da Secretaria. É um exemplo. Não que você vá abandonar a Secretaria da Fazenda, mas qual o espaço político que o órgão ocupa dentro do Estado. Isso está muito ligado a essa questão da efetividade. Vamos ver a questão do Ministério Público, a projeção que ele ganhou a partir dos anos 2000. Então, nós vamos vendo que a distribuição dos recursos também vai muito em cima da efetividade do órgão público. E alguns órgãos que deixaram de existir por perderem o sentido, por perderem a sua função. Então, é muito importante se pensar nas futuras lideranças, também na administração pública. E só como último ponto, para a gente ir para o nosso diálogo, nós observamos também, ao estudar a liderança aqui no Brasil, um movimento, por conta dessa modernidade, de um novo padrão de exigência sobre a liderança. Quando a gente começou a pesquisar a liderança aqui no Brasil, a gente pegou o caminho errado. A gente começou a pesquisar a representação social da liderança aqui no Brasil e assim por diante. E daí nós entramos em contato com o trabalho de um americano chamado Mark Wilson. E a novidade que ele trazia era de, em vez de pesquisar o líder ou pesquisar o liderado, ele começava a pesquisar o processo de liderança e aí discutia o líder e o liderado dentro desse processo. Se nós olharmos hoje o líder nas nossas organizações, a gente acha que ele deveria ser uma superpessoa, um superhomem, uma supermulher. Porque tem que enfrentar novas arquiteturas organizacionais, novas arquiteturas de negócio, um ambiente cada vez mais globalizado, uma maior complexidade organizacional. E essa complexidade traz pessoas mais bem preparadas. Então, a gente vai ver, na maior parte das organizações, a diferença entre o líder e o liderado é muito tênue. Você tem um líder que, às vezes, é mais novo do que o liderado, em termos de grau de instrução, tem o mesmo grau de instrução, tem acesso às mesmas informações. Então, por que aquela pessoa está liderando a outra? Não é como no passado, que o líder tinha uma experiência, uma formação muito maior do que o liderado. Então, essa é uma realidade presente nas nossas organizações. E também um ambiente mais turbulento. E essa turbulência coloca o líder em evidência, porque é o líder que vai ajudar a organização em termos de velocidade de resposta, de flexibilização da sua conduta e assim por diante. Mas, na primeira década de 2000, isso se acirrou. Nós começamos a ter um ambiente mais ambíguo, mais incerto, de se lidar com essa ambiguidade. Também um menor espaço de dominação política e econômica. Então, a gente vai vendo uma lógica de liderança nova surgindo, onde o líder vai se legitimando se ele conseguir conciliar as expectativas das pessoas e da organização. Então, a gente vai vendo que, gradativamente, aquela diferença entre o líder formal e informal, ela vai desaparecendo, ela vai se juntando. O líder, para ser um bom líder, ele também tem que ser um líder informal da sua equipe. Então, cada vez é maior essa exigência. Também a gente vai assistindo, mais agora no setor privado, mas vai chegando no setor público, você ter que gerenciar uma equipe por um tempo definido. Essa pessoa está contigo por seis meses, por nove meses, ou, às vezes, a pessoa está contigo, mas também está com outro líder. E como é que eu consigo comprometer a pessoa com o meu projeto? São desafios grandes. E também uma pressão sobre o líder muito mais distribuída. Hoje, o líder tem que acender vela para vários santos e rezar com igual a fervor para todos. Então, você não tem um santo só. Então, essa questão está muito presente. Então, a gente é inclinado a acreditar que a pessoa só é um bom líder se ela for super. Mas a pesquisa do Wilson mostrou exatamente o contrário. Ele percebeu que os bons líderes, os líderes que tiveram sucesso nos Estados Unidos, não eram pessoas excepcionais, elas não eram super. Eram pessoas normais, com os seus defeitos, com as suas virtudes. E que também essas pessoas não tinham feito coisas extraordinárias. Na verdade, o sucesso da liderança delas era atribuído a um conjunto de pequenas coisas que a pessoa fez e que o conjunto fez com que ela tivesse sucesso. Então, a partir dessa percepção, ele foi quebrando o que ele foi observando nas lideranças de sucesso. E daí nós aplicamos essa mesma lógica, esse mesmo padrão de pesquisa aqui no Brasil e verificamos que aqui também nós temos a mesma situação. Então, o primeiro ponto é ter visão clara dos objetivos e construir um projeto conjunto. Isso está em toda a literatura sobre liderança. O que nós tínhamos interesse na pesquisa era saber como é que o líder, ou como esses líderes de sucesso, tinham construído esse projeto comum. Esse como, para nós, era importante. Um outro aspecto é, numa ambiguidade muito grande do nosso ambiente, você se pautar pelos valores da organização e, na ausência desses valores, você se pautar pelos seus valores. Aparentemente, isso é fácil. Mas é muito comum o líder ser pressionado a cortar caminho, dar uma piscadela em relação aos seus valores e dar uma cortada de caminho. Só que, na hora que você faz isso, você perde a sua legitimidade. Você deixa de ser coerente, deixa de ser consistente, e isso começa a fragilizar a relação do líder com a sua equipe. Já que nós estamos em um ambiente de muita insegurança e ambiguidade, essa coerência e essa consistência do líder acaba sendo um elemento fundamental para garantir a sua legitimidade junto à equipe. Um outro aspecto é de você estimular as pessoas em um aprendizado conjunto e onde as pessoas vão compartilhando o seu aprendizado com as outras. Isso cria um movimento importante de desenvolvimento tanto das pessoas individualmente como da equipe como um todo, e por decorrência do líder. Então, esse é um processo que a gente foi vendo que era recorrente nas lideranças de sucesso, quer dizer, as pessoas conseguindo mobilizar toda a sua equipe nesse processo de desenvolvimento. O que nós observamos, infelizmente, na maior parte das lideranças aqui no Brasil, é que o líder se apoia em uma ou duas pessoas da sua equipe. E daí o que faz? Ele elege essas pessoas como descascadoras oficiais de abacaxi. Surgiu um abacaxi, pumba, é para aquelas pessoas. Então, você só desenvolve aquelas pessoas e marginaliza as demais do desenvolvimento. Os líderes de sucesso, o que nós percebemos, são pessoas que engajam todas as pessoas em um processo de desenvolvimento. Engajam todas as pessoas no desafio contínuo da área. O outro aspecto é, e aqui a gente perde para os líderes americanos, é você engajar a sua equipe em situações adversas, de estar sempre estimulando a sua equipe com desafios. Nós observamos que a maior parte dos nossos líderes trabalha como se o voo fosse um voo cruzeiro. Não vai acontecer nada de ruim. Daí acontece uma turbulência. A equipe perde, muitas vezes, o seu equilíbrio emocional. E a equipe, que eventualmente poderia até sair do desafio, não consegue porque o pessoal fica batendo cabeça. Se, do outro lado, o líder prepara as pessoas para a situação adversa, quando a situação adversa acontecer, todo mundo vai ficar estressado, o que é natural. Mas todo mundo sabe o que tem que fazer naquela situação adversa e, provavelmente, o time sai fortalecido da crise, e sai fortalecido da situação adversa. Mas isso exige uma postura do líder de continuamente estar desafiando a equipe, exigindo o máximo da equipe, mesmo em um ambiente de não turbulência, em um ambiente aparentemente de calmaria. Mas a nossa pesquisa se centrou nesse ponto. O que é essencial? E trazer a equipe focada no essencial. Inicialmente, nós achámos que o essencial eram os objetivos, a missão da organização, e que os líderes usassem isso como ponto de referência. E nós fomos vendo que os líderes de sucesso não faziam isso. Eles não disseram isso com essas palavras que eu vou dizer para vocês, mas a percepção é a seguinte. Se eu foco as pessoas no objetivo da organização, o que acontece? Dali a pouco, o objetivo da organização muda. Não é mais para lá, é para cá. Daí eu tenho que chegar para a minha equipe e falar, olha, não é mais para lá, agora é para cá, vamos todo mundo. Daí o objetivo da organização muda para cá. Daí eu perco a minha equipe. Porque o pessoal fala, para que a gente vai se matar? Porque daqui a pouco muda de novo o objetivo. Então é muito importante você focar a sua equipe em algo mais perene, mais permanente. O que nós vimos que a maior parte das lideranças de sucesso usaram como cimento da equipe o desenvolvimento. Vamos dizer assim, olha, não importa se a gente vai para cá ou para lá, importa que a gente vai tirar partido disso para a gente crescer. Crescer tanto individualmente como crescer como equipe. E daí é a base para você criar uma equipe mordedora, para você criar uma equipe de alta performance. Na vida que todo mundo está engajado no seu desenvolvimento, no desenvolvimento da equipe. E nós percebemos que, na hora que o líder consegue isso, o ônus do desenvolvimento da equipe não fica só no ombro do líder, fica no ombro de cada pessoa da equipe. Então, esse é um processo interessante. Você vai criando um círculo virtuoso nesse movimento. Um outro aspecto é de você usar a diversidade da equipe, usar os pontos fortes das pessoas, ajudar ou distribuir as atividades, no sentido de mobilizar esses pontos fortes. O Wilson é um dos poucos autores que trabalha essa questão. A liderança não é só uma liderança na relação com a equipe. É um conceito mais amplo. Se um líder é um bom líder para a sua equipe, mas é uma pessoa desgraçada politicamente na organização, essa pessoa desgraça a sua equipe. Se, do outro lado, essa pessoa é uma pessoa prestigiada no ambiente organizacional, ela transfere o seu prestígio para a equipe. Então, quando estamos falando de liderança, não é liderar só a equipe. Mas como é que eu lidero meus pares? Como é que eu lidero meu chefe? E é muito importante esse movimento para você, no tempo, ir construindo alianças. Porque, em uma crise, essas alianças se seguram, essas alianças se sustentam. Então, o movimento de liderança é um movimento mais amplo quando pensamos em termos de líder. E, finalmente, eu queria só trazer para vocês um dado que nós encontramos nas empresas privadas, nas empresas públicas aqui do Brasil, e também como ponto de reflexão para os senhores. Nós fomos percebendo que há uma defasagem no trabalho da liderança. E esse é um referencial também de pesquisadores americanos que, quando fizemos a pesquisa de liderança, aplicamos aqui no Brasil. Nós pegamos esses referenciais conceituais e verificamos que isso, de fato, acontece no Brasil. Uma pessoa muito boa no que faz é convidada a liderar operacionalmente um time. Qual é a dificuldade dessa pessoa, no primeiro momento? É de ela delegar. Porque ela faz muito bem o que ela faz, a tendência é ela continuar fazendo. Então, qual é a tendência? Ela continuar fazendo e colocar o time dela em volta dela, ajudando ela a fazer. Então, ela continua executando e não delega. Mas, daí, essa pessoa evolui. Ela consegue delegar e tal. E, daí, ela assume uma posição de nível tático dentro da organização. O líder tático na organização se caracteriza por liderar pessoas que lideram pessoas. Ou você está liderando um time sênior, técnico, de engenheiros, analistas, e que, por sua vez, eles coordenam, lideram júniors, plenos. Ou você está liderando grupos, supervisores operacionais dentro da organização, ou lideranças operacionais. Então, o que caracteriza o líder nesse nível é que está liderando líderes. Só que, até então, ele liderava executores. Quando ele assume essa posição, qual é a tendência? Ele continuar tratando seus subordinados como executores. Um outro aspecto típico é, como executor, como líder operacional, ele estava circunscrito a uma atividade, uma área. Quando ele assume um nível tático, a tendência dele é também se encastelar. Então, ele constrói muros altos, um fosso profundo em volta dos muros, põe jacarés ferozes para ninguém chegar perto. Quando, na verdade, ele tinha que construir estradas. Então, uma outra dificuldade típica dessa pessoa que chega nesse nível é de construir interfaces. Daí essa pessoa vai para um nível estratégico. E, no nível estratégico, a pessoa deveria estar trabalhando com os stakeholders. Então, como é que você sustenta a organização junto ao contexto externo da organização? Aquilo que a gente estava falando aqui. Às vezes, a pessoa acha que, por ser um órgão público, ele está preservado de todas as turbulências do ambiente. E não é verdade. Então, você tem que fazer um trabalho de sustentação política do seu órgão. E isso é um papel do pessoal do nível estratégico. Só que, se a pessoa vem da organização, qual é a tendência dela? É ficar olhando para dentro, em vez de ficar olhando para fora. Então, 80% do tempo dela devia estar na relação com os stakeholders. E, na verdade, 80% do tempo dela fica voltado para dentro da organização. Então, o que a gente assistiu nas organizações é um nivelamento por baixo. O pessoal que está no nível estratégico trabalhando no nível tático, o pessoal que está no nível tático trabalhando no operacional, e o pessoal no operacional executando. E acho que esse é um ponto importante de reflexão de quando a gente pensa nas lideranças das nossas organizações, em que nível, de fato, esse líder teria que estar atuando. O quanto eu estou preparando, dando condições efetivas para a pessoa exercitar o seu papel dentro do exigido pela organização. Assim, hábito de professor. Estou deixando aqui uma bibliografia para vocês. Esse material acho que vai ficar à disposição. O livro do Mike Wilson, que a gente se apoiou, é o Momento de Liderar, mas ele tem um livro muito interessante, Liderando por Alto. Como é que você pode liderar o seu chefe? São dicas interessantes. O Han Charan, esse livro está traduzido já para o português, é o Pipeline da Liderança, que deu base para nós olharmos esses níveis de exigência e a gente perceber esse nivelamento por baixo. Um trabalho interessante desse aspecto mais não tangível da ação do líder está nesse livro O Poder da Inteligência Emocional. Esse livro do Nordhaus não foi ainda traduzido para o português, mas ele passa por toda a evolução da teoria da liderança e trazendo isso para uma visão mais contemporânea. E um frame, quer dizer, usado por muitas organizações, que é o da liderança situacional, criado pelo Blanchard, recentemente lançou um livro fazendo uma releitura da liderança situacional, que acho que é muito interessante. E aqui dois livros para falar de complexidade, se vocês tiverem interesse. Eu queria agradecer muito a possibilidade de estar aqui com vocês, também estou deixando o meu e-mail, se vocês precisarem de alguma leitura complementar, algum dado complementar do que a gente foi falando aqui, fico à disposição de vocês através do e-mail. Acho que agora a gente abre para o diálogo. Tchau. Aplausos 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 Aplausos